Hoje conhecemos mais um dos grandes toquenistas em atividade. Olá Token Talkers, sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o grande Brian Sibley. Ó, já sabem, hein? Mas antes de começarmos, vamos ao procedimento padrão, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe com todos os seus amigos, deixa um comentário hoje, um B, vai lá. E de novo, compartilhem com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo, pois venham comigo então que a história é um pouco longa. Brian Sibley é um escritor britânico e autor de uma enorme lista de material. Para se ter uma ideia, ele tem mais de 100 horas de audiodramas e diversos documentários para rádio, além de ser autor de vários livros de making of, alguns inclusive dos filmes de Harry Potter e, claro, de Tolkien. Sibley nasceu em 49, na cidade de Wentworth. Desde cedo, em sua educação, já se destacava em inglês e arte, na St. Nicholas Church of England, Primary School and Chiselhurst, Secondary School for Boys. E ele também fez de tudo frustrado com suas ambições de ser ator, cartunista e animador. Sibley trabalhou em várias capacidades cléricas, olha só, para o London Burying of Bromley. Depois, trabalhou em uma companhia financeira em Londres, foi gerente de escritório e, deu para você entender, ele realmente fez acontecer em sua vida. Em seu tempo livre, ele enviava roteiros para a BBC, até o momento em que ele encerrou seus trabalhos na antiga empresa e se tornou, enfim, um escritor freelance integral. Agora, a lista de trabalhos de Sibley é enorme e para vários públicos. Portanto, eu vou separar alguns best hits aqui para vocês. Notem também que a maior parte de sua carreira foi dedicada a adaptações e roteiros para a rádio, a BBC. Seu primeiro trabalho para a rádio foi para celebrar o aniversário de 50 anos do Ursinho Poole em 76, olha só. Ele também adaptou as crônicas de Narnia para a rádio em 85 e até recebeu um Sony Radio Award pelas adaptações da obra de Mervyn Peake em 1985. Outras adaptações para a rádio incluem o Tales from the Petalos Realm de Tolkien, como Mestre Gilles da Aldeia, As Aventuras de Tom Bombadil, Folha de Cisco e Ferreiro de Bosque Maior. Na BBC, ele realmente contribuiu com documentários e entrevistas para a rádio e contribuições para a revista Meridian. O homem trabalhou muito. Em 81, ele adaptou junto com Michael Bakewell, o Senhor dos Anéis, para a rádio. Esse sim deve ter dado um baita trabalho. Em 2001, ele escreveu e narrou J.R.R. Tolkien, An Audio Portrait, um conjunto de materiais do próprio Tolkien ainda em vida, falando sobre sua vida e obra. Além disso, ele também foi jornalista para diversos jornais como The Times, The Daily Telegraph, The Independent e The Guardian. Gigantes lá no Reino Unido. Algumas de suas publicações autorais merecem destaque, como três livros sobre Narnia, The Land of Narnia, ilustrado por Pauline Baines, The Treasury of Narnia e Shadowlands, The True Story of C.S. Lewis, além de muitos outros. Em 2021, uma fábula de sua própria autoria também, Osric, The Extraordinary Hour, ilustrada por Pauline Baines, foi publicada em uma edição limitadíssima. Já no lado de Tolkien, na época dos filmes do Peter Jackson, ele escreveu The Lord of the Rings, The Making of the Movie Trilogy e aqueles livros que acompanharam os filmes do Hobbit, os Official Movie Guides. Em seguida, ele também escreveu uma biografia oficial do próprio diretor. Peter Jackson, A Filmmaker's Journey, sendo a única biografia autorizada do próprio diretor. Além, claro, de ter participado no making of da primeira trilogia O Senhor dos Anéis. Você que assiste, você sabe. E eu sei que você vai se lembrar dele lá. Já junto com John Howe, ele publicou maravilhosos livros focados nos mapas de Tolkien, como The Maps of Tolkien's Middle Earth e West of the Mountains, East of the Sea, que é focado na velha Beleriand. Além também de alguns artigos que ele mesmo escreveu para os periódicos do Amon Han e do Malorn, da The Tolkien Society. Já em 2022, foram lançados dois grandes trabalhos. O primeiro veio com um livro em tributo a Christopher Tolkien, The Great Tales Never End, e conta com um artigo de sua autoria, onde ele fala sobre a imagem de portais em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Mas seu trabalho mais recente é bem conhecido de todos vocês. A Queda de Númenor é um vasto esforço literário para compilar textos sobre a Segunda Era de Arda, conforme o Conto dos Anos dos Apêndices do Senhor dos Anéis, e trazer tudo isso em uma narrativa mais sucinta possível. Todas as suas notas e comentários são muito similares à forma como Christopher Tolkien fez na história da Terra-média. Portanto, tenha certeza de que nós temos aqui um excelente anexo ao cânone da obra tolkieniana. Por esse trabalho, ele recebeu da própria The Tolkien Society an Outstanding Contribution Award, no próprio ano de 2022. Hoje, Brian está ativo em redes sociais como Twitter e seus blogs, tanto pessoal quanto de trabalho, e continua escrevendo livros, como seu último conto de Natal, Joseph and the Tree Gifts, disponível hoje mesmo. Vamos torcer para que A Queda de Númenor não seja seu último trabalho com Tolkien, porque o cara é bom. Podemos dizer que ele é hoje um dos grandes tolkienistas ainda ativos no mundo. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre Brian o Sibley, um dos grandes tolkienistas ainda ativos e que contribui diretamente para o cânone tolkieniano. Se você ainda não fez, deixe embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, ajude o canal como puder, seja comprando pelos nossos links de compra na Amazon, se tornando um membro hoje mesmo, participando de todo o conteúdo exclusivo que nós temos somente para eles. Então pessoal, eu vou ficando hoje por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Queda de Númenor